Sem nenhuma confirmação oficial, ao que parece, Cristina Ferreira está mesmo de saída da TV e é caminho da SIC. Na bagagem eleva um contrato milionário e a promessa é de, pelo menos, dois programas, um de manhã e outro ao final da tarde. O grande objetivo de Carnaxid com este reforço não é nada mais nada menos do que retirar a estação de quilômetros debaixo o monopólio das grandes audiências. Mas a saída da ex-diretora de conteúdos não informativos do canal do grupo Media Capital deixou moça dentro das estruturas da empresa de comunicação social. Em primeiro lugar, Manoel Luiz Goncha, o rei do entretenimento nacional, ficou sem a sua parceira de 14 anos no Você na TV, assim como Pedro Teixeira perdeu a mentora em Opanha Cipelders. Cabe agora a Bruno Santos, diretor-geral da antena da TV, encontrar, dentro ou fora do canal da linha de Sintra, alguém que é da repúblico que vai migrar para a SIC com Cristina Ferreira. Apesar de se acreditar que o marido de Rua Oliveira assumirá sozinho o programa das manhãs nos primeiros tempos, é preciso encontrar uma nova Cristina com o mesmo profissionalismo, popularidade e empatia com as pessoas. Do universo TV, a única que já tem um público leal é a Fátima Lopes, que apresenta há 5 anos à tarde é a sua, e que desde que começou a carreira televisiva na SIC, há mais de 20 anos, sempre foi líder de audiências. Apoio Apoio Apoio